Agora é o seguinte, Thierry, aqui no palco, olha só quem veio te abraçar pessoalmente. Telão, telão do amor, abre, por favor, por favor. Dona Teca, vem cá. Vem cá, meu câmera, vem cá, meu câmera. É o merecimento de um compositor, de um menino, que não perdeu sua raiz. A Dona Teca lutou, e que bom que a mãe tá aqui juntos. A minha tá lá no céu, dona Olga. Agora só, ô Thierry, tem o recado desses dois. Ele é muito emotivo, sabe por quê? Porque isso aqui é família de verdade que vocês estão vendo. É de verdade, tudo é de verdade. Agora, Thierry, pode chorar, irmão, que é choro de felicidade e da alegria. Olha o recado que dois grandes feras, te respeito e te amam, fizeram questão de mandar pra você nessa noite. Dá uma olhada, olha ali. Meu amigo Thierry, feliz em passar por aqui pra te desejar tudo de bom na sua vida, porque você é um cara querido e eu posso falar por todo o meio, todas as pessoas que te conhecem e te querem bem. Porque você é um cara do coração gigante, você é um cara do bem e merece dez vezes mais tudo o que tá acontecendo na sua vida. E, cara, eu só quero te dizer muito obrigado, feliz. E tô aqui esperando pra gente almoçar, bater um papo e trocar as ideias, tá? Tudo de bom pra você, meu irmão. Deus te abençoe. Merecimento. Mateca, parabéns pela família, pelo filho, pelo momento. E olha só quem falou o seguinte, Geraldo, não quero ficar de fora, não. Dá uma olhada só. Falar desse cara, que eu sou fã há muito tempo, ele vai saber do que eu tô falando. Sou fã do Thierry, esse cara cantava com uma cara pintada, numa banda chamada Fantasmão, lá em Salvador. Eu ia curtir o show dele, porque era muito, muito, muito bom. E hoje, eu já gravei várias músicas do Thierry, o cara é um compositor sem condições. E hoje, ele quis seguir essa carreira de cantor, que estourou no Brasil inteiro com Rita, com Haki Armin. Então, o cara é uma figura. Thierry, sou muito seu fã, obrigado por todas as músicas que você já me deu pra gravar. Tô preso de mais uma, viu? Se puder mandar pra mim aí, manda aí uma Rita, uma palpa, qualquer coisa aí, manda aí. Um beijo, comandante, valeu. Aê, Xande. Já vem música, ó. Dois grandes ídolos. Pra todos os cantores, o palco aqui de vocês, quer vir cantar, pode vir com a noite, a nossa tá palco aberto, porteira aberta.